Lucas, boa noite, grande senhor Cassino, boa noite. Lucas, quando você fala em flexão do macro, o que significa? A mudança no cenário macroeconômico brasileiro, certo? Você tem uma inflação que vinha pressionada, na verdade, o momento ali daquele slope. Você vem com as condições pressionadas, 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 de forma a pressão aumentando, pressão por mudança política na eleição, pressão de inflacionamento pressionado, pressão de crescimento econômico baqueando, pressão de não ter um cenário claro de controle das contas fiscais, e aí você vai tendo medidas tomadas e coisas acontecendo, de modo a ter arrefecimento da inflação, passagem do arcabouço fiscal, um pedaço, passagem da reforma tributária, um pedaço, possibilidade de reforma administrativa. E tudo isso começa a arrefecer o receio todo, o medo todo e condições verdadeiras, como inflação, por exemplo. Aí possibilitando o quê? Redução nos juros, aumento de investimento, planejamento de longo prazo empresarial. E aí você tem o quê? O momento de inflexão do macro. Inflexão do macro é o momento em que está tudo piorando, pressão total, e aí bate na tampa, e aí começa a querer reduzir. Esse 0,5% de juros para baixo é o começar a querer reduzir. O movimento aí de não só de passar parte, arcabouço fiscal e passar tributária, mas já está falando em passar administrativa, empurrando mais para baixo aquela pressão toda negativa. É disso que eu falo quando eu falo de inflexão do macro. Fatores macroeconômicos, em geral, meio que bateram na tampa e agora começam a não mais ser, começam a ser cada vez menos piores, cada vez arrefecendo mais. Ainda tem uma inflação acima da meta? Sim, mas bem menos pior do que tínhamos anteriormente. Ainda temos o fiscal ainda meio descontrolado? Sim, mas com medidas sendo tomadas para melhorar. Certo? Então é isso que eu quero dizer com inflexão do macro.